Renegade Branco Diesel E aí galera, indo aqui no Atacarejo com o pai Não vou nem fazer a apresentação do canal não Tô com a máscara aqui Mas, rapidamente né Aqui é um canal de vídeo do dia a dia Focado em carros, temos o Renegade S10 e Biz Então, no dia tem vídeo aí de dunas, lamas, etc Trilhas, acessórios né Concessionárias, carros novos Cesar Gomes tá vindo de Fortaleza Eu tô indo aqui no Atacadão com o pai E volto na motocedro, mas eu acho que não vai dar certo não Acho que eu não vou pegar Entrar aqui Menos transe Meio nada ainda Eu acho que é Ansiedade, preocupação E gordo demais E pessoal Chegou que eu tô com uma papada aqui no pescoço O cara ronca, se engasga A gente sabe que passa bem ser magro Durmo que é uma pena Quando eu tô magro eu durmo igual uma pena Mas coisa boa é comer Preguiça né Eu ia dizer dormir também Hoje eu corro 5 quilômetros E boto só uma colherzinha de feijão na boca E uma coxa de frango Pronto Academia curta e forma O Cesar perguntou se aqui tinha Academia com ar-condicionado Ele tá gostando de rodar e dar estrada Viu Ele disse que foi ontem Sobrar eu acho Só veio uma academia lá e voltou Olha a antiga Fiat ali Tá cheio de carro Não sei se foi o mesmo vizinho ali O amarelo Que alugou o resto Vendendo esse carro aí Qualquer coisa se eu baixar a câmera ali Eu tô com um bastão aqui Esse guardinha deve estar tudo ali Gravando com a GoPro 2.7K Aí Eita menina Tá cheio Aí Acho que não pode nem Acho que não dá nem pra entrar não de carro É bom vir duas horas pra entrar Vai vai descer lá Vai vai descer lá Vai Vai Já escutei um cara dizendo A oferta aí é grande Tem vaga? Prontado Prontado? Tá bom Parar aqui Poderia ser duas entradas Não sei Tem outra seta ali Já teve aí Já teve aí Valter Ramalho A mãe do Cauã Já tirou foto Aí Tá tendo o som ali dentro Treu blazer preto Pode parar aí É só sair Agora não Guarda essa vaga aí Vai descer lá Agora tem vaga Isso aí Tchau Tá mesela Tchau Tchau Tem lá, tem lá. Esse aqui era o aro muito grande, essa ranger não podia dar curva. Olha, o pai teve duas rangers dessa. Tem uns três vagas no final, lá. Esse carro branco aí, eu acho que tá saindo. Tá indo lá pra pousada, passa a semana lá. Nossa, pacarejo. Rapaz, do último mês pra cá, fizeram ligeiro. Ei, de noite, hein? Vou vim de noite, deve tá tudo aceso. Pageiro branco. Eu acho que merecia ser 24 horas, pelo menos no primeiro mês pra eles verem. Merecia ser tudo junto aqui também, né? Americanas, tem um shopping, né? Sei lá. Sei não. É, tá legal, tá crescendo. Quando vem a outra tacada, aí cola mais pra ali, né? Enfim, deixa fluir aí o trânsito. Vai, vai lá. Vai lá, entra. Vai lá, entra. Aí, volta, é ramalho. E aí, volta, é ramalho. É, vai lá, entra. E aí, volta, é ramalho. E aí, volta, é ramalho. E aí Amorado, o nosso tango é hoje. Vou deixar para entrar lá dentro só de noite, só sabendo como é, né? Muito grande, alto, era bem de noite, 6 horas, fábrica de Fortaleza, Mirage, Bichet, e o pedrinho, o pedrinho, o pedrinho, a moça, o caia, o leão. Oito quieta mesmo, viu? Vale o terramado. Oito quieta mesmo, viu? A mulher daquele carrinho que fica na pracinha lá, né? Olha, ele tá cutucando ele e andando de lado, ó. O chapéu de noite, queria entrar, mas nem dormi, pessoal, a zoada tá... O barulho, né? Olha, olha não ali, vai só até o porto e volta. Vai tá no balão e volta. Vai tá no balão e volta. Vai lá. Vai lá. Vai, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. vai 10 horas estava mais cheio, não estava? 2 horas? ah, muito, muito, não estava o dobro disse aqui ah foi o bom, foi a ideia? vai, vai, mas, procura de essa aqui acho que eu não vou afencência que morro ao lado nas fazer essa medida pise já na nossa época no sol de graça que eu ameaça com vocês e o Senhor chegando e este aqui tem a ser agora do obrigado com o obrigado com o Pado só morro e o obrigado Muito grande, viu? Os três vídeos você vai ver aqui de noite, o próximo vídeo vai ser com o Cesar na estrada dele, depois o próximo, talvez o Motocedro, não sei se ele não queira entrar, foi disso, eu acho que eu vou desistir mesmo, vou lá dar uma passadinha, aí depois Cesar Gomes, no terceiro vídeo aqui de noite. Valeu pessoal, tchau tchau, vou deixar aí um botinho de imagem. Tchau. A mulher aqui, eu acho que é irmã do Climera. Perguntar ela ali se tá barato mesmo. Tá, pelo menos hoje. Será que houve um velho, rapaz? Não dá fim de entrar lá não, gostando que eu tô aqui, meu irmão. Todo mundo enchendo os carros, viu? Todo mundo correndo, parece até que quer voltar. Tô vendo ali a blusa dele já, de amarelo. Todo mundo achou, tá? É incrível, tá? É incrível. Não dá pra 01. Começar dinheiro que eu tô? Quando eu tô aqui, girei mesmo. Nossa... E tá ali no pé da porta de cofre Perigoso tá me esperando, eu não entrei Aqui uma semana, um mês, tiver tudo vaguinho, dá pra passar a carro até ali E aí no comecinho E tá ali parado de costa, parece Mais um Bora ver os preços Deixa eu ver Ovos 13 reais, eu acho que tá bem 16 na rua 18 O que mais temos aqui Aí não dá pra ver, né É, só tem que ser mesmo Queria achar alguma coisa aqui de parâmetro, né, uma coca zero, uma carne Rádio 9,60 Muita gente Fui pessoal, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL